Nós vamos gravar agora aqui para você uma programação muito especial a respeito da sua carta de nascimento, seu karma e seu destino. A carta do nascimento é o mais importante de todos os indicadores pessoais, é a identidade de nossa alma na vida atual. A carta do karma reflete dons de vidas passadas e áreas nas quais encontramos crescimento espiritual e desafios. Os primos do karma são as pessoas que compartilhamos uma de nossas cartas do karma. Nos relacionamentos há uma troca de energia, mas um não é o espelho do outro. A primeira carta do karma é a que você envia energia e a segunda carta do karma é a energia que você recebe. As cartas de vidas passadas, é provável que você sinta uma ligação imediata com essas pessoas. Essas pessoas são aquelas com quem você tem um nível de compatibilidade acima da média e com quem poderia criar um relacionamento maravilhoso, seja de amizade ou amoroso. Vamos falar de você que é 10. Com o 10, então, inicia-se um novo ciclo. Isso explica por que as pessoas 10 possuem tanta habilidade para chegar ao sucesso. O 10 de copas tem capacidade para serem líderes de crianças e pessoas em geral. O 10 de paus chegou aqui com a cabeça cheia de conhecimentos que deve dividir com o mundo. O 10 de ouros sabe dirigir um negócio com facilidade. E o 10 de espadas nasceu com bastante impulso para conseguir realizar tudo o que quiser. Todos são trabalhadores incomparáveis e grandes realizadores. O lado negativo de ser um 10 é que as pessoas com cartas desse número podem tornar-se obsessivas a respeito de algo relacionado a seu naipe. Por exemplo, os 10 de copas podem criar uma obsessão pela família ou se forem atores ou outro tipo de artista pelos fãs. Os 10 de paus sofrem de insônia porque estão sempre com a cabeça cheia de pensamentos e ideias. Os 10 de ouros podem ser os mais viciados em trabalho do mundo. A obsessão é destrutiva em alguns casos, pois faz com que as pessoas pensem em termos de tudo ou nada, esquecendo-se de que existe um meio termo. Sim, os 10 são capazes de realizar grandes coisas, pelas quais merecem aplausos. Mas o que eles precisam saber é que se desempenharem seu trabalho com consciência, trarão mais felicidade, não só para si mesmos, mas também para aqueles que os rodeiam. Música 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 Música